Se tem vida melhor, desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Se sua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é doido, porró e bãe no chão A mulherada gosta de vaqueiro e campeão Se tem dinheiro, pega, se não tem, pega também Respeita minha cultura, pois meu povo Não deve nada, ninguém festar no interior É bom demais, a noite acaba só batendo E o povo querendo mais festar no interior É diferente, bota a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Festar no interior É bom demais, a noite acaba só batendo E o povo querendo mais festar no interior É diferente, bota a lupa que o piseiro é no meio do sol quente É diferente, bota a lupa que o piseiro é no meio do sol quente